Depois que entra na imoré, desce do Ubi, pega reta Tem uma faixa estendida, seja bem-vinda na selva Vem pra pé Variedade de piranha na favela Vem pra selva Qualidade de buceta dando sopa Carne de nifeta pra matar fome do urso Vem pra pé A prioridade é os amigos da boca Sábado, baile na penha é o melhor que tá tendo Se é carne fresca, o urso tá com a pena Sábado, baile na selva é o melhor que tá tendo Se é carne fresca, o urso tá comendo Depois que entra na imoré, desce do Ubi, pega reta Tem uma faixa estendida, seja bem-vinda na selva Vem pra selva Vem pra pé Vem pra pé Vem pra selva Vem pra selva Vem pra pé Vem pra selva 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 Vem, 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 Uma faixa estendida, seja bem-vinda na selva, vem pra frente Variedade de piranha na favela, vem pra selva Qualidade de buceta dando sopa, carne de neveta pra matar fome do urso Vem pra frente, a prioridade é os amigos da boca Sábado baili na penha, é o melhor que tá tendo Se é carne fresca, o urso tá comendo Sabadão baili na selva, é o melhor que tá tendo Se é carne fresca, o urso tá comendo Depois que entra na imoré, desce do ube e pega reta Tem uma faixa estendida, seja bem-vinda na selva Vem pra selva, vem pra pen Vem pra selva Vem pra selva Vem pra pen Vem pra selva 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 Aí ó Ou tu fala mal, ou tu paga paga mano E o Ron Rodrigo tá lançando mais uma Aumenta o volume aí, aumenta as caixas Aumenta o volume aí, aumenta as caixas